A minha justificação é que eu sou bom, sou tráfico, sou trabalhador, e poeta, quando é isso, como também é boa, e canto-te para ver, visto-te para cantar. Já quem não sabe o que sou, quem quiser saber, vai, eu confio para o meu pai, quem me deve dar a paz, meu nome é Inácio, quem quer saber, vai, vai. Estou feliz que a gente quer ver que as três filhas que eu tenho, elas também carregam a desculpação, e lutam na forma delas, é claro, e não da vida de uma forma de agir.